Vem aí, celebrai a Cristo com o pastor Judson de Oliveira, dia 6 de fevereiro às 19 horas da 2ª Igreja Batista Nacional. Avenida Milton Campos 3795, não fique de fora dessa. Entendi que aquele sacrifício seria eu, seria eu. Agora eu entendi. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu.